Estamos de volta com o programa da comunidade, ligue, participe, a gente tem uma dica pra você, olha só. Agora vamos falar de tempero, e é o tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que estamos falando de sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, ó, cada flop contém 12 sachês. Com cada um dos sachês, você prepara 4 porções, com um custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema não. Você pode usar sazon com outros temperos. E hoje o Carlinhos pediu que eu falasse do tempero feijão. Está aqui, ó. É aquele que vai dar aquele gostinho especial no seu feijão. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E você que gosta do sazon e gosta de participar de promoção e quer ganhar o super kit, está aqui o kit. Olha, minha gente, toda semana a gente vai sortear aqui esse kit. Para aquela foto que é mais criativa, você tem que mandar a foto com o sazon. Ou tem que postar a foto com o sazon pelo 99329-6085. 99329-6085. E no final do mês, esse super jogo de panelas e esse faqueiro aqui, show de bola para aquele churrasco espetaculoso. Então, participe e mande a sua foto, viu? Deixa eu mandar um beijo para o Irã, Ian, para o Ian do Crespo. Um grande beijo para você, viu, Ian? Amaral, é contigo. Muito bem, Marcela Asma, vamos fazer o seguinte. Deixa eu te falar uma coisa, são 12 e 20. Deixa eu te fazer uma pergunta, você está gostando das homenagens? Demais, Amaral. Lindas, todas elas. Você está se emocionando? Estou adorando, Amaral, estou adorando. Está se emocionando, Marcela Asma? Estou. Então, olha aí para trás, olha para trás aí, Marcela Asma, olha para trás. Eu queria mandar os parabéns para a Márcia, que é uma pessoa muito, muito querida aqui na TV. É uma super profissional, assim, a gente se surpreende com ela. Ela é super disciplinada, está aqui bem cedo, não falta. É aquela profissional, assim, engajada. Vai, fecha o boletim, fecha o agora. Segurou agora um mês o programa sozinha, né? Márcia, você cada vez cresce mais e surpreende toda a nossa equipe. Parabéns pela profissional que você é e pela mulher que você é. Feliz aniversário. Aí, Marcela Asma! 12h20 tem mais samba com Paulo Onça para homenagear a Márcia e para convidar você lá para o Teatro Amazonas. O que é, diretor? Olha só, amanhã, 8h da noite, estarei lançando meu terceiro CD de Teatro Amazonas, entrada franca, 20 reais um CD, quem quiser comprar. Mas a entrada é franca. Paulo Onça, Simone Ávila, Cristina Oliveira. CD sendo vendido a 20 reais. 20 reais. É importante a gente falar, preço irrisório, cobre nenhum custo operacional, meu amigo. Não, é verdade. É só para multiplicar, é só para o pessoal ter esse samba em casa. É para dar uma luz também para a Onça, que eu vou viajar para lançar lá na Lapa, né? E divulgar o nosso Amazonas. Vou cantar o meu samba, que eu ganhei na Salgueiro, para você também. Mete a mão aí. O que é que é, irmão? Eu sou índio e só sei amar Uso arco e flecha e na cabeça um coca Banho de cheiro de pate e chuli Olha o salgueiro Na sapuca e eu sou o quê? Eu sou índio e só sei amar Uso arco e flecha Na cabeça um coca Banho de cheiro de pate e chuli Olha o salgueiro Na sapuca e alô você Alô você Alô do boi bombar Vem salgueirar, vem salgueirar, vem salgueirar Oi Vem garantir, iu iu Vem caprichar, ia, ia A lenda bíblia do folclore está no ar É dois pra lá E boi são dois pra cá Dança nativa dos parintintins Que maravilha Explosão da ilha Dos tupinambás Mostrando para o mundo inteiro Hoje o meu salgueiro É folclore popular, vamos lá Bate tambor, punha poranga É puro fogo no ar Gira meu boi Meu boi bombar Um lado azul, outro vermelho As cores do festival É garantido, é caprichoso o carnaval Então, bate tambor, punha poranga É puro fogo no ar Gira meu boi Meu boi bombar Um lado azul, outro vermelho As cores do festival Garantido, é caprichoso o carnaval Essa tá no repertório? Tá, pô Tá no repertório? 310 da Capucaíca Sambia Eita, beleza, hein, cara Gostou a la conça? Rapaz, é bem provável É bem provável Deixa eu mostrar aqui o CD Deixa eu mostrar aqui o teu CD Deixa eu mostrar o teu CD aqui Paulo Onça Em conexão com o samba Muito bom Mostra aqui, Franklin Rapidinho Rapidinho aqui No detalhe pra você que tá em casa O CD do Paulo Onça Alguém mostra Isso, rapidinho É só pra mostrar É só pra mostrar Ele vai tá amanhã no Teatro Amazonas No Teatro Amazonas Por apenas 20 reais Onde encontra esse CD hoje, Paulo? Facinho, facinho 82228444 Igual Nunes Filhos 8444 Enquanto você liga pro Paulinho 12 e 20 Marcelo Asma Dá uma olhadinha aí Pra trás Coisa rápida Não é maquiagem não É o rosto dela mesmo Marcelo, olha Eu queria dizer que Eu te desejo toda sorte do mundo Que Deus abençoe a tua vida Que você tenha mais sucesso Na tua vida profissional Você a cada dia evolui Cada dia você tá evoluindo Como profissional Isso é bacana Que a gente vê o teu crescimento Profissional Dentro de todo esse processo Que você trabalha dia a dia É um prazer estar contigo Todos os dias A gente trabalha de segunda a sábado A gente briga, discute Fala de coisas da nossa vida Que eu te conheço também Aqui fora da TV E é uma oportunidade de dizer Muito sucesso Saúde E pode contar comigo O que você precisar Que você tenha um amigo Aqui um amigo Um diretor Uma pessoa que possa contar Com qualquer hora E feliz aniversário E saúde Eu espero que você seja a mãe No próximo ano É o primeiro dos doze O primeiro dos doze Sem demora Tem mais samba Marcelo Asmar Pra você Em sua homenagem Vou cantar uma romântica Pra você Vem pra cá E eu amo esse rio das selvas Nas tuas restingas Dois olhos passeiam O meu sangue nasce Nas tuas entranhas E nos seus mistérios Dois olhos vagueiam E dá tuas águas Um samba reto Já emenda pro samba Mete a mão no samba Da vitória reto E acorda Acorda minha gente Tá na hora Dá alegria Se espalhar O meu coração Tá todo em prosa De verde e rosa Na avenida Desse ar Acorda Acorda minha gente Tá na hora Da alegria Se espalhar O meu coração Tá todo em prosa De verde e rosa Aí massa Parabéns meu amor Vitória reja Não é brincadeira Olha só rapaz Pela de mano Se não vende A vida quer passar Todos os meus amigos Todos os meus familiares E principalmente Que a gente continua Vencendo, lutando E aprendendo a fazer jornal Todos os dias Que é nesse ritmo Que a gente se despede Amanhã tem mais A partir do meio A partir das 10h50 Todo mundo aqui pronto Pra trazer Ao som do Paulo Onça Marcelo Asmar Feliz aniversário Marcinha Celebrando com alegria 20 anos Mais um século de amor Avisa lá que o Bolivar chegou Eu vou contar a sua história Celebrando com alegria 20 anos Mais um século de amor